Vamos ver o que é contato, uma Valkyrie abaixo, 12 quilômetros apontando pra mim, o contato principal é uma Hurricane, é nela que nós vamos, vamos Hurricane, vamos, reaja, vou ter a potência agora nas armas, não deixa ela virar pra ti, nunca, tentou acertar o tiro, tu acelera no boost, tá preparando pra virar, não, 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 olha o asteróide do lado, olha o asteróide do lado, tentando fugir dela, ela acertou, acertou com os tiros inimigos, bastou, bastou um vacilinho, vai dessa vez, malandro, ó, ó, tirou meu escudo, eu vou ter que botar energia pro escudo, pegar um pouco de distância, dar uma recarregada, ó, vem ele, ó. Fala, bando de viciadinho em Star Citizen, eu me chamo Capitão Filtron e venho aqui com mais um vídeo sobre Star Citizen, mas dessa vez é um vídeo com uma proposta interessante pra você, ó, sofredor, que tá cansado de ser explodido por NPC, player inescrupuloso, meteoro inconveniente que fica na frente e bug safado, né? Bom, eu entrei em Star Citizen por gostar muito de combate aéreo e sci-fi, eu acredito que você também não esteja tão longe dessa realidade de gostar tanto desse jogo maravilhoso, né? Gráfico fantástico, nave com sistema complexo de interatividade, abrir porta, fechar porta, tu vai no interior dela, tu abre as escotilhas, mexe na pia, deita na cama, cockpit clicável, física sendo respeitada até onde dá, sim, é um troço realmente absurdo, né? E o que nos faz jogar esse jogo com tantos problemas ainda pra resolver, porque ele está em alpha, ele não foi lançado ainda, então, né? O pessoal ainda dá a oportunidade de a gente poder estar jogando enquanto está em desenvolvimento. E o que temos hoje, em 2022, é muito bom, o jogo que tá aí hoje pra gente brincar e jogar é fantástico, principalmente na parte de Bounty Hunt, que é caçar outras naves ou players no sistema que a gente tem hoje, que é o sistema Stanton com alguns planetas e algumas luas. Só isso já é diversão suficiente pra brincar de combate aéreo. E esse vídeo é justamente uma proposta que eu quero fazer pra vocês, de a gente trocar experiências, porque à medida que a gente vai jogando o jogo Star Citizen, a gente sente essa necessidade de trocar experiência com outros players, conversar, fazer união, entrar numa org, participar, e esse vídeo aqui é exatamente esta a proposta, que a gente consiga trocar uma ideia sobre combates com as naves de Star Citizen. Bom, eu não sou nenhum mega expert em combates aéreo, mas tenho alguma experiência que quero colocar aqui e à medida que a gente vai fazendo esses vídeos, eu também vou correndo atrás de informação e trazendo pra trocar com vocês. A ideia é justamente que a gente consiga criar uma comunidade que utilize as mesmas comunicações em combate, que saiba como é uma formação, o que tem que fazer em situações de combate contra tal nave, ou o número de players inimigos, ou NPCs, saber como atuar num combate em forma de esquadrão de nave. Então, vamos começar por alguns itens mais básicos, né? para o pessoal que está começando, que acredito que saber ligar e desligar a nave, o motor do quanto, como usar o boost, onde direcionar a energia do motor, que tipo de arma a gente deve usar, como a gente deve se comunicar entre os jogadores, eu acho que o básico a gente vai conseguir fazer nesses primeiros vídeos. Então, fica aqui o vídeo de apresentação, espero que vocês curtam, espero que vocês compartilhem também ideias, porque a gente vai aprendendo junto, me cobrem se eu estiver errado em algum ponto, e aí a gente vai construindo esse conteúdo bacana, tanto para nós, quanto para os futuros jogadores que entrarão para jogar Star Citizen, né? Então, pessoal, antes de mais nada, vou botar uma gameplay aqui, só para a gente já começar a brincar. Antes de começar a gameplay, peço que vocês aqui se inscrevam no canal, dê um joinha ali para dar uma força para esse conteúdo. Então, pessoal, vamos lá, hein? Deu, escudo carregado, botei para a arma, vamos para cima. E os outros dois estão ao redor atirando, vão atrás de mim, ó, cruzado. Puta merda. Vamos. Ó, puxei a energia para o escudo de novo. Não podemos baixar o escudo nunca. Ó, ele baixou todo o meu escudo agora, agora ferrou. Distância. Está acertando, está acertando, estou sem, ó, estou sem o boost, o boost também é importante, não posso deixar baixar o boost. Pegar a distância de novo, vamos recuperar. Esperar o boost e escudo. Bota no escudo. Voltar. Escudo e boost recuperando. Lá vem ele. Vamos receber ele com o míssel. Três míssel. Tiro. Pegou. Um, pegou dois, pegou três, acabou para ele. Coisa linda. Agora vamos acabar com os... Com os capangas. Ele está com torretas. Não. Isso que eu giro serve para... Desviar do tiro e também desnortear... A mira. Desnorteia mais player do que NPC, né? Ó. Gira atrás dele. Atirou meu escudo, ó. Hora de recarregar. O outro também chegou para atirar. Pegar a distância. Esse míssel acabou. Tá. Vamos ver se ele vai aguentar. Cadê? Saiu do radar. Vamos. Aparece, miserável. Apareça, miserável. Apareça, miserável. Operando, ó. Bom, perdemos o contato. Bom, é isso. Acabamos com o inimigo. É isso aí, pessoal. Acabamos com os inimigos. Viu que com uma fighter menor não é fácil, né? Toda hora tem que estar desviando do tiro. A manutenção da força do motor tem que colocar ou no escudo ou na arma. Ou para carregar o boost. Então, é o tempo todo nessa manutenção. Desvio, volta, atira. Ainda mais quando naves tem torretas, são grandes. E tem mais de uma. Então, é isso que eu quero brincar aqui com vocês. Quero trocar uma ideia com vocês. Quero botar algumas ideias do que eu acho que deve ser o combate. Vocês, por favor, respondam aqui nos comentários. Façam questão de discordar de mim, por favor, tá? Mas é isso, minha gente querida. Vou me despedir nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E vamos que vamos. Valeu! Ao infinito e além. Não se esqueça de escrever e deixar o joinha. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Capitão Fildrum. Partindo. E aí